Fala galera do YouTube É galera, iniciando o vídeo de hoje aí Sexta-feira Dia 9 de junho de 2023 É galera, esse mês agora tem aniversário aqui em casa, hein É dia 19, aniversário da Mulher da Janela E dia 24, o meu Dia 18 do meu tio Meu tio Reni, irmão do meu pai E muito aniversário no mês de junho, hein É muito, hein Galera, começando o vídeo aí Pedindo desculpa a galera aí por estar Ausente dos vídeos aí Aproximadamente duas semanas aí Aproximadamente muita gente sentindo minha falta É, mandando mensagem aí É, tanto quanto lá pelos comentários do YouTube Quanto pelo WhatsApp E em vários outros lugares aí Beleza? É galera, semana passada O negócio não ficou bom pro meu lado não, galera Três dias passando mal com febre Minha garganta inflamou que É, eu tava Eu tava com silencioso, tá? Tava com silencioso O escapamento não tá igual tá agora Eu falando normal assim não, ó Tava a voz, tava com silencioso Não tá nem saindo voz Vamos perguntar o Guilherme ali O Guilherme vai saber Guilherme Guilherme Olha o Guilherme É ele aí, ó Flamenguista aí, ó Como é que eu tava semana passada? Tava brincando Bem ruim, né? Hã? Febre Três dias com febre Tá passando mal É Tava bom não Tomei o tal dos antibióticos Os medicamentos aí Graças a Deus eu tô bom agora Quase igual um coco, né? Guilherme, monta aí, ó Flamenguista Valeu Vamos sair Vamos pra fora brincar, hein? Já tá o Birubiro ali, ó Querendo andar de moto ali, ó Pra facilitar com o Birubiro, não Tem que tirar a chave da Da ignição Que já não tá aqui, não O Birubiro muda nela E parte pra essa rua fora Ele e o Gustavo na garupa ainda É, galera É Continuação do vídeo aí Vou mostrar pra vocês Bastante novidade Eu tinha um Eu tive uma oportunidade De fazer um vídeo aí, galera É Quarta-feira Hoje é sexta Rapaz, o Fenemê Furou um caninho do ar Da válvula pedal comigo Saindo de São Fidelis Agradeceu ao Fernando aí Que foi Em busca aí De me ajudar Mas eu escondi É Fiquei três horas agarrado Na beirada da estrada, tá? Tive que Que Rancar o radiador fora Pra poder chegar no cano, tá? Três horas Agradecer ao amigo lá Da oficina ali Angelinho ali Que deu uma moral lá Parei perto dele lá Pra mim poder Conseguir Ter um recurso Pra alguma coisa, né? É Então, galera As novidades estão por aí Vou começar pela Kika Vem cá, Kika Vem cá Vem Toma Vem cá Vem cá, vem Vem, nega Olha, galera Tá carregada Olha lá a barriga dela Olha Vem cá, Kika Toma Toma Vem cá Vem cá, nega Vem cá Kika Toma Toma Galera Deve ter Gustavo Quantos filhotinhos Deve ter na barriga dela Uns 40? Uns 5 É, galera Eu não estou calculando É aproximadamente 40 filhotinhos Nessa barriga aí Né, Kika? Aí a barriguinha Deve ter Ruli Isso, é É, não teve jeito não E o cachorrinho, Guilherme? O que você vai arrumar com ele? Vou matar ele Vou matar ele O cachorrinho Que invadiu o quintal Né, Guilherme? Vou matar ele É, galera É Começando pela Kika, né? A mula está aí É Sem os pneus No estaleiro aí, ó Está no estaleiro, galera Ó Calçado Tudo para lá No ponto de jogar O preto geada No chassis dela aí, ó É O meu compadre falou Que é preto geada E branco cadilac Tá no ponto aí É Vou Pintar depois Os paralaminhos de branco Né É O lado de cá, galera Estou fazendo aqui, ó Uma Um degrau Uma escadinha Para subir no chassis Do caminhão Para subir na caçamba Que não tinha E é desajeitado, tá? Olha aqui, ó Não tinha pega nenhuma Né Aí o que eu fiz, ó Fiz essa base aqui Deixa eu pegar Para vocês verem aqui, ó Já até dobrei Já uma chapa Chapa fundo de ônibus aí Agradecer meu cumpadre Que mandou para mim Um pedacinho de chapa Já dobrei esse L já Aqui, ó Vai ficar aproximadamente Isso aqui assim, galera Aí, ó Vou colocar três degrauzinhos aqui, ó Três Pisador Um aqui Um no meio Outro mais ali em cima Aí onde vai dar Pega para Para subir aí Sem sacrifício Beleza? As outras estão ali Dentro ali Galera, eu queria Vamos dizer assim Fazer uma reclamação Existe muito, galera A tal da inveja Inveja Olho grande Né Panheia Essa 1935 É a famosa mula A mula bombada, né E O meu vizinho ali Né O sol O sol nasceu Para todos, galera Mas Justamente o meu vizinho Comprou uma mula Para ele também É Eu vou lhe filmar ali Está do lado do fenemeio ali, galera É Fazer o que, né Se tiver serviço Para todo mundo aí, né Eu não sei Que carreta Que ele vai engatar Na mula dele ali E branca ainda, hein Vou lá filmar Para vocês verem ali, ó Ó Está do lado do fenemeio Dentro da garagem ali, ó No muro ali, ó Olha ali, ó O fenemeio está ali Mostrar a vocês ali A mula ali, ó Vou mostrar por cá Que o portão ali está fechado Para entrar dentro da garagem dos outros Não dá muito certo Eu vou subir aqui nessa filha de pneu aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Olha lá, galera Está ali, ó A mula aí, ó É muito difícil, né, galera É muito difícil A gente Acha que nossos vizinhos são bons aí Que não tem olho grande, ó Resolveram comprar uma mula também, ó Mas a vantagem é que eles vão trabalhar na carga seca Eles vão engatar na gargareta ali, ó Essa é a vantagem É, galera É para descontrair, hein Galera, ó Vou mostrar para vocês ali, ó O caninho que estourou lá atrás Tive que arrancar o radiador na estrada, galera Que mão de obra sozinho O radiador é pesado, hein Ó Esse cano aqui É o que furou Deixa eu voltar a câmera aqui Esse daqui, ó E esse flexível aqui Eu coloquei no lugar dele Eu fiz uma troca de lugar Que o lugar lá é chato, tá Aí para fazer esse flexível aqui E esse daqui, ó O que furou Aí o que eu fiz, ó RTI Reparo técnico improvisado, ó Enrolei uma liga de cama de ar nele aqui, ó Deu para eu poder chegar até em casa Agora dá para trocar, né Com tranquilidade agora Graças a Deus Deu para eu vir até em casa e Resolver o problema aí É Voltando aqui para dentro do quintal de novo Aí esse é o amiguinho do Gustavo, ó Como é que você chama? João Hã? João João? Quem que é seu pai? Oi? Quem que é seu pai? Hã? Francisco Fizem que o pai dele é o Francisco, Guilherme Aí, ó Futebol, Flamengo Tudo a ver Combinação perfeita Ué Ué, galera Ué, galera Ó Se alguém precisar aí De um técnico aí Para algum time de futebol aí, ó Pode contratar o Guilherme aí Olha lá Chegou meu afilhado lá, o Paulinho Galera Queria estar mandando um abraço aí Para o meu amigo Carlos Rosa Lá de Rezende É, Carlos Não esqueci de você não, meu amigo É, os pneuzinhos da mula aqui Vai entrar no FIT 190 dele Lá em Rezende, galera É, o altivo tatuzão aí Meu amigo aí Levou É Levou junto com o cavalo também, tá Vendo a gaiolinha Lá para Rezende Vai entrar no feneme dele Lá no famoso FIT 190 Beleza? Olha lá, aquele ali é o Paulinho Meu afilhado, ó Vem aí participar um pouquinho Do vídeo de hoje, né, Paulinho? Isso aí, ó Deus te abençoe Para crescer e ficar forte É só assim que você sai de casa, né? Só assim E vai ficar famoso, hein? Vou ver E com a média É isso aí, galera É Não é porque meu Meu afilhado chegou aqui não Mas O vídeo já Já deu para poder filmar um pouquinho aí Da Da proeza de hoje aí Né? É A caixa de bateria já está no lugar certinho Já está faltando pouca coisa agora Para jogar o preto Pulverizar o preto Geado aí No chassis aí Da mula, hein? Beleza? E qualquer coisa Nós volto com mais novidades Depois aí, hein? É, galera, ó Já está pronto aí já Os três degrauzinhos aí, ó Feito aí em fundo de quintal, ó Tudo certinho aí, ó Aí quem sabe, sabe, hein? Vou soldar ele aí agora E já volto com o vídeo aí já Galera, esqueci de falar também É A mula está piando a turbina agora, tá? Fiz um pentezinho aí Assim que possível aí Eu vou funcionar aí para Para mostrar à galera aí o O barulho que está da mula aí, beleza? Valeu É, galera, aí, ó Vê se ficou chique, hein? Tem que dar uma nota aí, galera Tem que dar uma nota aí agora, hein? Ah, é, o degrauzinho ficou chique aí, ó Agora dá para subir aí De boa, ó Vou até fazer o teste aqui, cara Já fiz, já Mas vou subir de novo aí, ó Olha que beleza, ó Facilidade para subir, ó É muita facilidade, hein? A única coisa que eu não estou gostando aqui É que Ah, não dá para descer bem também Acho que está faltando É só uma alça aqui Que é desse reservatório aqui Para fazer uma pega aí para subir Vou ver o que eu faço aí É, galera Finalizando o vídeo aí, ó Finalizando o vídeo Aí o que eu fiz ali, ó Ha Olha aí, ó Ferrincias tavadas aí, ó Top demais, ué Quero ver se não vai dar uma pega Pô, marreco Aonde é a fumaça? A marreco Vamos ver se a gente vê fumaça em algum lugar, hein, galera Olha lá Ele lá sai de fininha, olha lá Eu te peguei já, marreco Já achei você, já Olha ele ali, ó É, você não precisa de escada para subir nos lugares, não, rapaz Você bate asa Hein? Ah, já está lá já Ó Eu já tenho lá É, galera, não vou nem falar o que Qual é a intenção do marreco, não, tá? Ó Vou mostrar a vocês aqui, galera Como é que é aquele ditado, marreco? Quem planta, colhe, né? Quem não planta? Não, colhe também Colhe do mesmo jeito, ó Olha ali, galera, ó Quintal do vizinho ali de fundos Olha lá, ó Aquele pezinho ali, galera É um pezinho de... Como é que é o nome, marreco? É cajamirim, cajamanga ali, ó Olha como é que tem fruta madura lá Não, o marreco está desesperado, tá? Nunca vi bicho para gostar de... Bicho que bate asa para gostar de fruta Ele e a maritaca estão a disputa danada, hein? Ah, ah, ah Ó Na hora que está lá o tiro na asa Eu estou longe, hein? Quero nem ver Vou até voltar com o vídeo para cá, galera Quero nem ficar perto, não Vou fazer o teste aqui com o Guilherme aqui Guilherme chegou, galera Chegou descalço, mancando Jogou muita bola Aí, Guilherme Faz o teste na escadinha que eu fiz aí Para subir no caminhão Como é que ficou, aí, ó Aí, a alcinha em cima aí, ó Tem a alça Com a mão muito embaixo não Que está quente, hein? O Guilherme é meio pequeno ainda, galera Olha lá, ó Aí, segura a mão na alcinha Isso aí, ó Como é que ficou aí? Cochinha aqui Hã? Nota o quê? Dez Valendo o quê? Nove Aí, galera Ganhou uma nota dez valendo nove, hein? Aprovado? Já pode pintar agora de preto geada? Vou Hum Cuidado para não cair aí, tá? O Gustavo veio aí, ó O que você estava querendo fazer hoje, Gustavo? Soltar pipa Aí, o que eu fiz? Não deixou Não deixou, por quê? Pipa é perigoso Negócio de cerol no meio de um monte de gente com pipa aí, dá ruim O dia que nós estiver sozinhos, nós vamos lá para o campinho É E pipa Linha sem ser chilena Né? Só para curtir um bocadinho Esse negócio de linha chilena, esse negócio é perigoso demais Tá bom? Ficou meio triste? Um pouquinho Um pouquinho, né? Mas deu para chorar, não, né? Não Ah, então tá Opa Ué Rapaz, a Maritaca comiu cajamangue, só jogou só o carbo Só semente aqui, só aqui, ué Olha lá, é Maritaca É, é Cadê esse pingado de chuminha, Lerbe? Olha lá, Maritaca Olha lá como é que pega, ué Ué, Maritaca, ué Rapaz, olha lá Tá servindo? Bate asa aí, bate asa Bate asa aí para pegar mais duas lá, bate Olha lá, dozinha Pega uma para mim Pega uma para mim, ó É, o Maritaca veio ele na reta tombadeira ali Aproveitou ali a bomba ligada aí, ó Pezinho de abuticaba cheio de água para produzir mais um pouquinho Aproveitou e já bateu uma água aqui na reta tombadeira aqui fora, aqui também, ó É, vamos ver Aí, ó A reta tombadeira está aí limpinha, ó Passou até pretinho nos pneus dela, ó Ah, moleque É isso aí, galera É assim que possível aí Nós vamos funcionar a mula aí para Para ouvir o ronco aí do pente aí, beleza? Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau